Você já ouviu falar em parentalidade? Qual a definição para parentalidade? Qual é a sua importância para nós? Tem relação direta com a criação de uma criança? Como e por que ela pode ser exercida? Pelo pai, pela mãe ou só por eles? Quem nos explica isso? Quem trata desse tema tão importante? Agradecemos a presença dele. O advogado Dr. Luan Mainardi já está aqui com a gente. Dr. Luan, seja muito bem-vindo. Como vai? Boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Ana. Boa tarde, tudo bom, Sérgio? Tudo certo, doutor. Já nos defina, por gentileza, o que significa parentalidade, doutor? Parentalidade, veja só. Existe um dito africano que fala que é preciso de uma aldeia para educar uma criança. E com esse dito a gente consegue conceituar o que seria parentalidade. Parentalidade é responsabilidade dos pais, da mãe, não só desses, mas também dos avós, dos tios, para com a educação da criança, seja educação física, educação psicológica e educação financeira. Então, há uma necessidade, é necessário uma rede para educar uma criança. E por quem essa rede, esse conjunto de valores, quem especificamente pode exercer esse encontro com a criança, essa influência com a criança, essa preocupação pela criança, esse processo, ele pode ser protagonizado exatamente por quem, doutor Luan? Então, ele é protagonizado por diversas pessoas que compõem o ambiente familiar, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelos avós. Isso ficou muito claro agora durante a pandemia, já que houve uma necessidade de um apoio de toda essa rede para se ficar com a criança, para se acolher essa criança nesse momento tão difícil que a gente passou. E o tipo de família? Nós vivemos, eu vivo particularmente, um período de muita ruptura de estilos e famílias. Nós vivemos vários tipos de famílias hoje, o que eu considero muito saudável, muito importante, muito bom. Esse tipo de família é importante para a formação da criança? Há como se adaptar esse tipo novo familiar ao crescimento, à evolução, ao cuidado e à segurança da criança, doutor Luan? Perfeito. O tipo de família que a criança vai estar inserida, isso não tem grandes importâncias. O que importa mesmo é que, a depender em qualquer tipo de família que ela esteja inserida, que seja dada a educação, seja dada a atenção devida que essa criança necessite para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e para a sua educação. Ou seja, ela precisa da proteção de todos nós? Precisa da proteção de todos nós. Aqueles que compõem diretamente a família e aqueles que compõem indiretamente a família. Que estão no entorno dessa criança. Que estão no entorno dessa família. Então, como você falou, a gente tem novos conceitos de família. Então, famílias reconstruídas, que são outras famílias, pais que são separados, que constroem nova família. Então, independentemente do tipo de família que a criança esteja inserida, é importante que se dê atenção, se dê educação, se dê o carinho necessário. Muito bem. Vamos aqui, ó. Tempo para o recado e voltamos já já. Rapidinho, rapidinho, 15 segundos, só para a gente fechar a importância da campanha, doutor Luan Mainar. Obrigado, Sérgio, por ter essa oportunidade aberta aqui. A partir de 1º de março, a gente vai estar desenvolvendo uma campanha nacional nas redes sociais, desenvolvendo e publicizando essa importância da parentalidade responsável.